Bem... como é que eu posso te dizer? Manter uma curva? Manter, manter, vamos ver essa pista aí É um voo bem inteligente, sabe? Está bem consciente Não está dando aquelas catrapadas Então hoje está lisinho para voar, também está bom, hein, cara? É, mais ou menos, hein? Mérito teu, na verdade, João Valeu Agora, nesse vozinho, o que a gente vai fazer? Alguém já chegou a acelerar ele contigo para você sentir como ele fica? Não Então, beleza, na mesma nossa velocidade de 80 Agora, realmente, nosso horizonte ali está uns 6 dedos da gente Isso O que a gente vai fazer? A gente vai aumentar para uns 10 dedos, a gente vai botar uns 100 km por hora Tá, posso cobrar ele aqui? Picar Picar aí Para frente, para acelerar ele para trás Mantenha aí, não fica mais que isso Viu que ele ia acelerar mais do 100? Sim Essa é a dissipação que tem que abrir de novo Ó, mantendo uns 100 km por hora Ah, mantendo 100? Isso, mantendo 100, não deixa nem mais nem menos Isso Enquanto isso, eu passo na tonilha também Agora, eu quero que você sinta ele e traz 170 km por hora Já Pode chegar braço E se espera Mandem aí, desse jeito que ele Agora traz mais um pouquinho Isso, traz uma antena Pode trazer, pode trazer Uma curvinha de 180 km agora para a nossa esquerda Tá Tchau 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 Agora a gente vai se utilizar para fazer o nosso pré-pouso, tá? Beleza Cintos passados e ajustados, velocidade de aproximação da carreira, lembra? 90 90 gramas por hora, que beleza O pré-pouso baixado e travado, através do pontilhador que a gente faz Meio speed break Tá contigo? Tá, tô acompanhando Isso, tô acompanhando Bom, a gente vai manter o momento de 90, é por causa da velocidade que estou a mais 50%, correto? Positivo A gente tá de coisa numa distância, cuidando do nosso vento A gente fica a passar o tempo, vai ter um tempo de distância muito E deixa a voar, correto nivelado Todo circuito tem que ser um voo superto nivelado, beleza? Beleza Se tu acha que está mais baixo, porque é um ponto de cópia, se tu acha que está mais alto, claro, é um ponto de cópia É sempre um julgamento, beleza? Beleza Nada é fixo Ó, tá sempre esse plano, tá buscando o eixo do eixo do eixo, tá vendo como a gente estava dando as tarefas devagarinho, devagarinho? Agora a gente vai se preocupar com alguma coisa, ó Vou usar aqui, tá vendo? Vou usar aqui, tá vendo? Abre esse quadro 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 Abre todo o spoiler pra que ele não volte a voar Beleza Abre todo o spoiler pra que ele não volte a voar Abre todo fica Abre todo oi Abre todo oi Oi Eu acho que ele já Abre todo o teste Abre todo o Tchau.